Galerinha, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal. E nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo afunda e boia. Vamos lá pro primeiro objeto, galerinha. Esse cortador de unha. Você já acha que ele vai afundar ou vai boiar? Bora lá ver. Afundou. Deixa aí nos comentários se você acertou, galerinha. Galerinha, o próximo objeto é uma vela. Você já acha que essa vela vai afundar? Ou ela vai boiar? Deixa aí nos comentários. Ih, galerinha, a vela boiou. Você acertou ou errou essa? Vamos lá para o último objeto, galerinha. O último objeto, eu vou pegar aqui, deixa eu ver o que eu pego aqui. O cartão. Vocês já acham que esse cartão afunda ou boia, galerinha? Deixa aí nos comentários. Bora ver se o cartão vai afundar ou vai boiar. 3, 2, 1. Ele boiou, galerinha. Porém, eu acho que se eu mexer nele aqui, ele afunda, entendeu? Agora afundou, viu? Deixa aí nos comentários se você acertou ou errou. Então é isso. Deixa o like e se inscreva no canal.